Aqui, gente, olha que beleza isso aqui, vai pingar uns pinguinhos na lente aí, se vocês repararem lá em cima, tem um chalézinho bem na ponta lá, nossa, muito bonito aqui, olha pra cá, top das galáxias, agora fiquei com essa mania de top das galáxias, olha, bota de neve, senão não vira, viu, muito top, olha. Vou montar aí, top da Europa, viu, cheguei no top da Europa, muito bacana, olha só que massa, tirar mais foto aí, até mais.